Fala aí rapaziada, tudo tranquilo? Então voltamos aqui na nossa série de Geopolitical Simulator 4, beleza? No último episódio vocês se amarraram de a gente ter voltado aqui com o Brasil Então, obviamente, é claro que a gente vai continuar aqui a nossa série, beleza? Então, vamos lá Aqui de praxe a gente já tava mais ou menos ali em fevereiro, se é atuando de fevereiro A gente tava começando a fazer ali a nossa dívida começar a andar Fazendo um balanço fiscal aqui na nossa moeda Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Tá, aqui tá caindo normalmente, deixa eu ver aqui os impostos, só pra ter certeza Tá, imposto sobre imóvel vai ser debatido e feito, votado ali no dia 16, certo? Sem problema algum Então, meu maior problema aqui agora tá mais relacionado à minha popularidade É, vamos lá galera, quais são as perspectivas pra série, beleza? A gente vai desenvolvendo na forma como a gente vai andando com o jogo, tá? Sem planejamento aqui no início, vamos levando Tá, aperfeiçoamento do tecido perfumado, vamos patentear isso aqui, óbvio Deixa eu ver aqui, novo programa espacial, operações financeiras foi aprovado, imposto sobre o vinho foi aprovado E beleza, tá tendo um problema ali com um sequestro, pelo que parece E eu não vou dar nenhum resgate, obviamente, certo? Vou botar o serviço secreto pra trabalhar nessa questão Deixa eu ver aqui, aliança indígena, vamos começar a fazer uma infiltração neles Certo? E qual vai ser o problema, né? Que eu tava falando ali da série A gente vai desenvolvendo, beleza? Eu não pretendo focar muito numa área, ou focar só no militarismo, ou focar só na economia Enfim, mas aqui o maior problema do Brasil, no momento, é a economia Tá? Então a gente precisa primeiro ajeitar isso daqui E aí a gente foca no resto, beleza? Mas se for o caso, a gente tenta anexar o Paraguai e a Cisplatina Mas isso fica pra depois, beleza? O mais importante agora é a gente controlar a economia Beleza, ali foi aprovada, ótimo Deixa eu ver aqui a minha questão energética Eu preciso sempre dar uma olhadinha rápida nisso daqui Pra ter certeza que a gente não vai ter um déficit energético, tá? Porque quando começa a dar apagão aqui, é que a gente tem um problema grave, tá? A gente tá exportando Vamos aí? A gente tá exportando energia, certo? Então a gente tem um superávit ali de 1 Tá? Porque o resto a gente tá exportando Então o que que eu vou fazer? Eu já vou sim começar a fazer umas usinas nucleares Mesmo que isso aumente a minha dívida Certo? Eu vou tentar pelo menos fazer só umas... Nossa, ficou muito bom esse... Esse novo sistema de construção Tá? Enfim Aumento dramático na... Na pobre... Na pobre... Caramba! Pobreza extrema Tá? O estilo de vida do presidente O pessoal tá puto comigo porque... Bom, aqui no Brasil vocês já sabem como funciona, né? O salário dos políticos é muito alto E... Como a população tá ruim, né? Tá numa crise, meio beirão numa crise E o pessoal se revolta por causa disso Mas enfim Tava querendo ver uma coisa que vocês falaram Ah é! É... Vamos ver a coisa do petróleo Eu não falei nada sobre petróleo pra eles Mas... Tô afim de ver Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui só pra ter certeza Se eles corrigiram a questão ali do pré-sal Construção... Aqui, plataformas de petróleo Acho que é poço, né? Poço de petróleo Nesse caso Vamos ver aqui Analisando Ah não Pera Não é esse daqui não Vamos para... Aqui, plataforma de petróleo Aqui a gente parece que tem duas Nesse caso daqui Não sei onde elas ficam Aqui tá fraco Deixa eu ver aqui mais pra perto Deixa eu ver aqui mais pra perto do Rio de Janeiro Tá fraco Deixa eu ver ali pro Nordeste também Certo? Obviamente aqui não é Nordeste Mas só pra eu ver Tá, aqui é muito fraco Quando tá muito fraco Significa que não tem nada, tá? Aquele fraco que tá tendo ali embaixo Significa que tem um pouquinho É porque não deve ser muito explorado, beleza? O jogo ele também Ele pega alguma... Aqui em cima tem um pouquinho também Né? Tá fraco Não tá... Não chega a ser... Considerável Beleza? Não vale a pena a gente construir uma... Uma plataforma de petróleo Metróleo ali Agora o que acontece? Outra coisa que vocês falaram Né? Que era... Em dúvida em relação ao metrô E sim, já tá corrigido, beleza? Você não precisa mais fazer 5 de cada vez Dá pra você fazer várias aqui De uma vez só Beleza? Não precisa mais ficar 5, 5 5, 5 direto Dá pra fazer várias O que é excelente Beleza? E... Calma aí Portugal tá querendo falar comigo Vamos aceitar, beleza? Eu não vou fazer nenhum contrato comercial É... De vínculo forçado, tá? Se eles quiserem comprar de mim Tudo bem Sem nenhum problema Mas eu vender É um pouquinho mais complicado Porque isso gera muita manipulação do preço Tá? Vamos focar um pouquinho mais Na... Na infraestrutura Aqui nesse caso Vamos começar a fazer mais Rodovias secundárias Beleza? Nesse caso daqui Eu vou tentar chegar ali Eu vou tentar chegar ali A 9 mil Pelo menos Opa, volta Chegar ali pelo menos A 9 mil Beleza Certo E vamos continuar Progredindo mais Nessas estradas secundárias Aqui pra gente Pra gente Dar uma amenizada No congestionamento Beleza? Inclusive fazer mais linhas de metrô Só que linha de metrô É caro Beleza? Pra eu fazer isso daqui Então eu vou tentar Evitar O que acontece? Eu preciso sempre manter Um superávit de gastos Por exemplo Meu orçamento Ele precisa estar sempre positivo A Índia também quer falar comigo Sem problema Ele precisa estar sempre positivo Então não tem problema Eu acumular um pouco de dívida Se ela está mais envolvendo A questão do Calma aí Deixa eu ver Eles querem carne bovina Eu vou tentar vender Perto do preço deles De 3 mil Tá, 2.700 Deixa eu ver 2.890 Se eles aceitam Tá, 2.861 Tá bom Enfim Não tem problema A gente gastar aqui Se a gente está gastando Pra aumentar O crescimento econômico Beleza? Por exemplo Infraestrutura Aqui a gente tem um déficit De infraestrutura muito grande Então se a gente está gastando Pra aumentar isso E consequentemente A gente aumenta o nosso PIB E consequentemente A gente aumenta A quantidade de dívida Que a gente paga Porque o que acontece? Meu orçamento Ele é Ele é Calibrado ali Em porcentagem Do PIB Certo? Então por exemplo 3% de 2 trilhões São 60 Ou melhor São Sei Ô caramba Calma aí São 60 bilhões Beleza? Agora Se eu tenho aqui 3 trilhões de PIB Continua os 3% Já vai pra 90 bilhões Beleza? 30 bilhões a mais Então a gente também tem que Investir um pouquinho Na infraestrutura Pra o país crescer E a gente conseguir Pagar mais a dívida Mesmo que eu não consiga Botar mais impostos E consequentemente Ficar com Um percentual Da dívida mais alto Um percentual Do orçamento Mais alto Eu pelo menos assim Eu consigo fazer o inverso Eu não aumento Nenhum imposto Mas como eu já Estou ganhando bastante Eu consigo Aumentar o meu PIB E com isso Mesmo que não tenha Mudado em pontos Percentuais ali em cima Ele pode Arrecadar mais Dessa forma Beleza? A gente precisa pagar Logo essa nossa dívida Deixa eu dar só uma olhadinha Aqui pra saber Quanto que ela tá Ela tá em noventa por cento Do meu PIB Beleza? A Venezuela Quer lhe falar comigo? Sem problema Minha única Mas eu só vou ter uma noção Aqui se eu tô pagando Ou não a minha dívida É... No... Em abril Mas o que eu vou fazer? Eu vou dar uma privatizada Em algumas coisas E o que acontece? Eu não quero Privatizar por completo Beleza? Porque eu quero garantir Uma certa Como você diz? Uma certa receita Dessas indústrias Então aqui por exemplo As indústrias que eu não tô fazendo Por exemplo Biotecnologia Caças Enfim Dá pra... Eu não preciso estatizar Mas dá pra eu Colocar ali como Ações Mistas Beleza? O estado como acionista minoritário Aqui nesse caso É... Aqui ó Lucros de 2.58 2.6 Né? Bilhões ali Ou melhor Isso aqui é em Vênus O lucro é disso aqui Então Nesse caso A nossa O nosso índice de produtividade Aqui ele tá abaixando Beleza? É um setor estatizado As ferrovias Né? É tudo por licitação Obviamente Então se a gente começar A botar aqui O setor com o envolvimento Do estado Mas não sobre o controle Dele A gente acaba tendo Uma economia aqui Porque a gente vai Acabar vendendo Essa... É... Essas ações Beleza? Então nesse caso daqui Deixa eu ver se o pessoal Gosta disso Tá? A maioria é a favor Inclusive a população Então a gente vai votar A favor da... Da privatização das ferrovias E vamos logo tentar privatizar A porcaria dos correios Pelo amor de Deus Vamos lá Serviços postais aqui Vamos fazer aqui Ajudar o grau de estatização Certo? Vamos tentar privatizá-los Beleza? A maioria também é a favor disso E o que acontece? Eu não tô deixando eles ali Completamente privados Tô deixando a gente Como acionista minoritário Porque ainda assim Como eu tenho algumas ações Desse setor Eu consigo parte dos lucros Da... Das empresas Beleza? E isso é bom Beleza? A gente tá meio que investindo Diretamente nessa... Nesse setor E a gente ainda consegue Um pouquinho da... Do preço É... Um pouquinho do... Do lucro Então deixa eu ver aqui O que mais dá pra gente fazer Dá pra fazer em loterias E apostas também Não dá não? Não precisa a gente privatizar Isso completo Já expliquei isso Ah tá A maioria é a favor Beleza? O pessoal da... Do serviço público Não gosta muito disso Principalmente a questão Do sindicato Mas... Revolta em São Paulo Calma aí Deixa eu ver o que que é We are hearing At this very moment That confrontations Are taking place Between law enforcement And the foreign community According to On-site testimonies A high-speed chase Between the police And two young members Of the community Went awry The community Members hit a police vehicle Which had blocked the road At the last moment And they died on impact Beleza Tá tendo mais uma... Um conflito ali em relação A imigrantes Certo? E... Teve uma perseguição policial E eles acabaram morrendo Né? Aí gerou protestos Deixa eu ver aqui Aves Tá Deixa eu botar Tentar vender eles ali Pra um preço mais perto Do deles Beleza Enfim O que acontece Nesse caso daqui Sobre imigrantes Opa Plástico biodegradável Não fomos os primeiros Então dá pra gente patentear Certo? E o que que eu vou fazer Aqui galera? Eu vou tentar investir Um pouquinho mais Da... Em cultura Certo? Pra gente já ir ganhando Alguns prêmios Mas eu não tava querendo Investir muito não Tá? Mas enfim É... Pra gente ganhar Alguns prêmios Turísticos De resto aqui Não vou botar muito aqui não A não ser ali do cinema Ué? Não foi? Calma aí Pra gente incentivar Um pouquinho mais Do turismo Aqui Beleza? Ok Nesse caso aqui Eu vou deixar Videogames e fotografia O vídeo Isso aqui mais tarde Aê O cara não gosta Muito disso Sell-off É privatização Enfim Eles não gostam Muito disso Óbvio né São São protegidos Pelo sistema daqui Mas nesse caso em particular A minha popularidade Até que tá Tá melhorando um pouquinho Certo? Também dá pra gente Investir bastante ali Em esportes Que eu também vou fazer isso Não nas modalidades em si Mas Aqui ó Vou até mostrar pra vocês Esporte popular Esporte competitivo Desenvolvimento de esportes Nas escolas Nas universidades Esporte pra deficiente Combate ao doping Associação de juvenis Colônia de férias Escotismo E assistência Para setores desprivilegiados Vou tentar aumentar Esse daqui Beleza? E eu vou tentar Manter ali em torno De 3% Do meu PIB De superávit Pelo menos pra esse ano Tá? Deixa eu dar uma olhadinha ali Pra ver quanto que vai ficar E eu vou tentar Aumentar um pouquinho mais O imposto Em relação a Aos imóveis Tá? Depois eu diminuo Isso daqui Tentar botar ali 90 E beleza A maioria é a favor Ok Certo? E eu vou dar uma olhadinha Pra saber quanto que a gente recebe Por causa da Das privatizações Mais o lucro Que eu tava tendo ali Do Do orçamento Tá? Beleza? O serviço secreto Não tá muito fã De mim não E Provavelmente o exército Também não Deixa eu dar uma olhadinha lá O exército tá neutro O que que eu vou dar O que que eu vou fazer? Certo? Eu preciso dar uma Uma construída nisso aqui Aqui a gente já Já desfez Né? O setor da O serviço militar Tá obrigatório Mas eu quero mais saber Como é que vai ficar Meu orçamento Deixa eu só Esperar aqui Primeiro de abril O dinheiro em excesso De 18 bilhões Excelente Isso deve dar uma boa Reduzida ali na minha Da minha Como se fala? Pera aí Uma boa reduzida Aqui na minha Dívida Mas dá um aumento Aqui no serviço Da dívida Que eu pago Onde é que tá? Tá por aqui Aqui embaixo Certo? Quanto mais dívida Eu pago Mais isso aqui Vai diminuindo E beleza Vamos lá O que que eu vou fazer Aqui nesse caso Deixa eu só ver Como é que estão As agências Tá tudo BB 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 E Ah Beleza Meu superávit Aqui em relação Ao PIB Estimado pra esse ano Já tá em 3% Né? Se eu continuar Sem gastar nada Vai ler pra Entrando de 4,5 Mas De geral A minha dívida aumentou Beleza? Desde então Mas tudo bem É na virada do ano Que ele começa A realmente apagar Beleza? Vou ali fazer A minha aparição Na Páscoa Deixa eu continuar Aqui Então Transporte já foi feito Né? Beleza A gente já tá Lindo imposto sobre imóvel Já foi aprovado Ótimo Baixa velocidade De conexão Então vou investir Também um pouquinho Aqui na Cadê? Aqui, né? Internet de fibra ótica De altíssima velocidade Beleza? Por que que eu vou fazer Isso daqui, galera? Isso aqui é um dos problemas Que a gente tem aqui no Brasil Também Vou tentar investir aqui Só uns 5 bilhões Opa, já foi E distribuir em todo o território Qual é o maior problema Disso daqui? Beleza? O índice de emprego Tremesal tá diminuindo Tá Melhor, de desemprego Calma aí Então Um dos problemas Que a gente tem muito Aqui na verdade É em relação É em relação A infraestrutura Digital Tá Infraestrutura Tanto das vias Escoamento de produtos E afins Como também Na parte Do setor de serviços Tá E isso envolve Muito a internet Então A gente vai tentar Melhorar isso aqui Um pouquinho O problema é que é caro Beleza? Então Pra gente conseguir resolver Isso aí É complicado Não é tão fácil Assim quanto parece Mas a gente precisa Primeiro pagar A nossa dívida Tá A dívida É o mais Importante Então Deixa eu dar uma olhadinha No que mais Dá pra gente fazer Pra Segurar Que não vai ter Nenhum problema Aqui tá Começando a aumentar Já o consumo Nacional Beleza? Eu já fiz Algumas duas Nucleares São 12 meses Pra ir Tá completando Não sei Só vai se completar Ali em 2020 Então Dá pra gente Esperar um pouquinho Certo? É Alicultura Já tô começando A investir Esportes também O esporte é bom Da gente investir Porque isso também Ajuda a reduzir A taxa de criminalidade Vocês viram que Aqui já tá diminuindo Certo? E deixa eu dar uma olhadinha Aqui no seguro desemprego Aqui ó Emprego Social Deixa eu ver se tem um setor Só pra seguro desemprego Acho que não né Serviço secreto Serviço da dívida Aqui seguro desemprego Certo? A gente gasta 9 bilhões 8 bilhões É melhor arredondar pra 8 8 bilhões Ali em seguro desemprego Certo? Se a gente conseguir zerar Isso daí Vai ajudar muito Tá? Ou seja A gente precisa de mais indústrias Porque Estamos precisando Tá? Aqui ele deu uma boa Aumentada No nosso desemprego Pra falar a verdade Então eu vou ter que Reduzir um pouquinho A quantidade de Deixa eu ver aqui A taxa de desemprego E deixa eu ver aqui O crescimento Pra eu fazer uma análise Antes de eu começar a mexer Na política fiscal Tá O crescimento Ele tá subindo Pra falar a verdade Certo? Então o que eu vou fazer? É Tem que esperar o mercado Se adaptar Tá? Não preciso aqui Facilitar Não preciso diminuir Os impostos das empresas Porque ele já vai Começar a crescer Mesmo Tô vendo que ele tá Começando a engatar É Aí Regula-se já O desemprego Com o crescimento É só esperar Deixa eu ver Quanto que eu gasto Aqui no serviço secreto Pra aumentar isso daqui Nossa senhora Esquece Né? Porque eu tava precisando Pra falar a verdade Pra ver se eu conseguir Diminuir aqui O terrorismo no país Mas Vou ter que esperar Nova temporada em HD É Jetflix Energia Pera aí Tá Aqui é o jeito mesmo Tem só que esperar Eu tenho minha própria Produção ali de petróleo Deixa eu ver aqui Como é que tá O setor de energia Nas ações Aqui Olha só Essa parte aqui Todo meu setor energético Ele é Privatizado Ele é estatal Tá Eu vou ver se eu Eu consigo Não Isso aqui pode deixar Estatal mesmo Porque só eu posso Construir as As usinas Né? Só eu consigo Fazer tudo Aqui em relação A energia Então Acho que tá de boa Eu deixar eles aqui Com exceção do carvão Tá? Porque no carvão Eles mesmo Constroem as próprias minas Combustível Esse aqui dá pra deixar Os postos Mistos também Não precisa Tá 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 pra gente Apesar de tá um Ser um setor Aqui Muito Muito lucrativo Pra gente Pra falar a verdade Deixa eu ver aqui É o lucro dele é muito alto Tá? Então eu não vou Privatizar ele não Energia aqui de biomassa O lucro até que é alto Certo? Calma aí Volta Grau de estatização Se eu botar aqui É Até que ele dá um preço Razoável E a maioria E a maioria É a favor De eu fazer Isso daqui Aqui a gente Tá em maio Eu vou esperar junho Beleza? Eu não posso fazer Nenhuma desta aqui Ainda Hum... Na verdade É uma boa É uma boa Questão Se vale a pena Ou não A gente Fazer energia Privada Aqui né Porque a gente Recebe praticamente Tudo A gente Constrói tudo E a gente Recebe tudo O único problema É que O índice de produtividade Aumenta bastante Se ela for Se ela for Privada Mas tá Depois eu vejo Isso então Beleza É O que eu mais Precisava dar uma Olhadinha aqui Agora Era Em desastres Tá Eu tava Precisando de um Desastre aqui no Brasil Pra falar a verdade Mas tem motivo Pra isso Tá É Assim que acontece Algum tipo de desastre Aqui por exemplo Uma seca Uma enchente Alguma coisa do tipo Se a gente consegue Investir bastante Em prevenção Desse desastre No momento Que ele acontece O meu índice De popularidade Salta Tá Porque tipo Desastres São inevitáveis Mas se a gente Bota uma política De previsão Que reduz O número De mortes E de estragos É Ajuda bastante A gente Na No país Certo Principalmente Nossa popularidade Deixa eu dar uma olhadinha Aqui na polícia É O investimento Ali em segurança Pública Tá Tá baixo Né O único problema Daqui Galera Porque se eu Mudar muito O Brasil é complicado Tá O Brasil é muito complicado Ali na Na Nigéria Eu podia botar o máximo De De segurança pública Que não teria problema E eu poderia zerar a educação Que não teria problema Agora no Brasil É o oposto Se eu faço Se eu aumento O máximo De segurança pública O pessoal pacifista Vai encher o saco E obviamente Se eu zero educação O país explode Tá Esquece O país Dá ruim Tá Enfim Aqui sobre imóveis Eu acho que dá pra eu aumentar Mais um pouquinho Ali pra 130 E beleza A maioria é a favor Eu vou manter ali Um 6% do PIB De superávit Deixa eu ver aqui Como é que tá A minha dívida Tá O mundo tem estimado ali De 16 bilhões Pra ele pagar Então O que acontece O pessoal aqui Ele também Enchia um pouquinho Por causa da Política de bem-estar social O que acontece É Geralmente Volta lá O que acontece As habitações Aqui nesse caso Principalmente Imposto aqui Sobre habitação É porque o pretexto dela É pra gente financiar É Como se fala É pra gente financiar Residências de baixa renda Beleza É Casas populares E Obviamente Tem algumas pessoas Principalmente os empresários Não gostam muito disso Certo Foguetes leves Então Foguetes Como tem a pesquisa espacial Eu não vou patentear Beleza Mas por exemplo Se for um avião civil Não tem nenhum problema A gente tá entrando aqui em junho Agora Falta a gente chegar em julho E deixa eu dar uma olhadinha mais No que dá pra gente fazer Educação aqui Não dá pra mexer em nada Aqui por enquanto Tá Pesquisa Eu não vou fazer corte de gasto Em pesquisa Porque Eu tô conseguindo manter Um superávit ali em cima Certo Então Tá de boa Foi aprovado Excelente Então como tá tendo isso daqui Eu vou começar a investir mais Aqui na nossa infraestrutura Beleza Tentar botar ali agora Pra 14 Ou 15 mil Quanto que eu gasto fazendo isso aqui Um milhão né Ou melhor Um bilhão Um bilhão e seiscentos Só mais um tá bom E hoje eu vou fazer um novo porto Beleza Só que nesse caso aqui Eu vou fazer ali em Salvador Tá Aquela região ali no Nordeste Ela precisa de Ué Já fiz Tá Fazer então aqui um aeroporto Agora em Entre Salvador E E a Feira de Santana Beleza Fazer ali Beleza Já foi Concluído Ok E eu vou deixar eles fazendo Deixa eu ver aqui Excelente escolha No porto E deixa eu ver o aeroporto Opa Estado de emergência Declarado devido a fome Nossos voluntários Não podem enfrentar O dilúvio da miséria Mais Sopas populares São tomadas por assalto E só os mais fortes Conseguem obter Menos Distribuição de roupa Produce necessidades básicas Para liderança Inomináveis Multidões E tumultos Peço Líquido Uma ação Tá Então a gente está começando Um problema aqui com fome Beleza Isso é por causa do desemprego Ele está muito alto Mas se eu não me engano Ele está começando a reduzir Não Ainda não Tem que esperar Mais um tempinho Para falar a verdade Né Eu estou tentando melhorar Ali a minha Minha previsão de crescimento Mas ela continua baixa Certo Eu não quero mexer muito Na taxa de juros Não Porque vai dar ruim Se eu fizer isso Beleza Já fiz aqueles dois ali Assim que eles estiverem prontos Vai Vai ter um Uma boa alavancada Na economia O problema é Até eles ficarem prontos Né Deixa eu ver aqui A minha energia Então Já não tenho mais Nenhum superávit energético Beleza Então Já pode começar A acontecer Alguns apagões Aqui Alguma instabilidade E eu preciso me atentar A isso Tá Como eu já estou fazendo Ali as outras usinas nucleares Fica mais tranquilo Mas ainda assim Eu preciso me atentar Tá Aqui tem 13 de junho Então só esperando o último A última virada ali Do orçamento Pesquisa Vou deixar assim mesmo Então Como Volta aqui Então Como A gente está tendo Uma crise de desemprego O ideal aqui agora Seria eu começar A empregar pessoas O único problema É Eu não tenho Verba pra isso Tá Eu estou tentando pagar a dívida Então não vale muito a pena Eu Eu contratar ninguém A única coisa que eu vou fazer Aqui logo no meu serviço secreto É mudar Gerenciar essas redes aqui Coreia do Norte pode deixar Espanha eu vou tirar França eu vou tirar Irã eu vou tirar Japão eu vou tirar México eu vou tirar Paquistão eu vou tirar Deixa eu confirmar ali Só pra Não bugar Taiwan eu vou tirar Tailândia eu vou tirar Singapura eu vou tirar E beleza Fica esses daqui E o que que eu vou fazer Com eles Certo Eu vou aumentar aqui tudo Deixa só eu Seria bom deixar os Estados Unidos Também Mas os Estados Unidos Eles investem tanto Em contra espionagem Que não vale muito a pena Eu deixar lá não Na verdade Eu só vou perder a gente Se eu fizer isso Ok Botei aqui E o que que eu vou fazer Tá Eu vou deixar todos eles aqui Como espionagem Industrial Beleza Pra gente melhorar A nossa Tecnologia Esse aqui não tem Então calma aí Coreia do Norte É o único que eu vou deixar Nesse caso aqui Tá Porque eles são uma ameaça Espionagem industrial E espionagem industrial A Índia também é muito boa Por causa da bomba atômica Beleza Eles tem essa tecnologia Ok A gente conseguiu Levantar um pouquinho Nossa popularidade Certo Mas ela ainda Tá baixa Deixa só Virar ali 25 já Tá quase virando Já o O balanço Forção mental Deixa eu dar uma olhadinha Aqui pra saber Quanto que ele Ele tá estimando Ali um montante De 15 a 16 Bilhões Mas a minha dívida É 100 vezes O valor disso Nossa senhora Tá O jeito aqui É esperar mesmo 27 de Ou foi pra 18 Beleza Deixa eu ver aqui Como é que tá A minha moeda A inflação Ela continua caindo Muito bem E a taxa de câmera Continua subindo De boa então 29 Vamos lá Tá quase Vou só dar uma olhadinha Aqui pra ver Tá em 5.9 Ali Eu vou ver Quanto que vai Aumentar Depois da Do balanço fiscal Beleza Dinheiro em excesso De 21 bilhões Excelente Deixa eu ver aqui E pra quanto que foi Beleza Aumentou quase Quase 0.1% Foi quase pra 6 Ali Bota a manifestação Dos sindicatos Tá Enfim A gente vai ficar por aqui Então galera Muito obrigado por tudo Não esquece de deixar Aquele seu like Que isso ajuda muito Aqui no canal De verdade E se você não tá inscrito No canal Se inscreve aí Se puder comentar Comenta aí Galera Muito obrigado por tudo Valeu Falou então Até Até mais